Olá, tudo bem? Eu sou o Pai André Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, desejo muita energia positiva, muita tranquilidade acima de tudo, que tudo caminha da forma que você quer. Se inscreva no nosso canal se é a primeira vez e clique no sininho para você ser notificado de novos conteúdos. Faça consulta também, que é muito importante. WhatsApp 5532-98401-7070 e vamos sim resolver as coisas da melhor forma possível. Desejo onde você estiver que as coisas caminhem bem. Há poderosos e cultuais para te ajudar. Deixe perguntas e dúvidas na sessão de comentários assim como sugestões, tá? Eu recebi uma pergunta muito interessante que era o seguinte, Pai André Silva, o que eu faço se eu tenho saudade com a pessoa, não encontro muita pessoa e acima de tudo essa pessoa mora no meu coração, mas está tendo muita briga, muita intriga. O que eu faço? Como eu resolvo? Olha, é o seguinte, banho de descarrego para trazer uma energia positiva de purificação, tá? Banho muito tranquilo, pegue rosas vermelhas, três rosas vermelhas somente as pétalas, use um espumante, tá? Um espumante, não precisa ser nada hiper caro, um espumante, acenda uma vela vermelha pedindo proteções à sua pombagina predileta, tá? E que essas atrações e energias sejam superiores à inveja, ódio e o rancor que está fazendo a confusão entre o casal. Após tomar o seu banho normal, toma esse banho, tá legal, vai. A vela está lá acesa e o que você faz também? Acende um defumador ou algo com canela, tá? E coloca e deixa essa energia ficar em volta. Passe, passe o seu perfume predileto, continue conversando, olhando para a vela vermelha e pedindo mais proteção e mais energia positiva para que o seu relacionamento fique tudo bem. E você vai se encolher uma coisa muito boa, te garante a segurança. É um ritual que vai dar muita tranquilidade, perspectiva positiva e vai sumir as coisas, tá? Eu sou o pai André Silva, eu estou aqui para te ajudar. WhatsApp, contato 5532-98401-7070 e vamos junto que vai dar tudo certo. Dá um like que é importante e olha, seja hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje e vida que segue. Axé!